Olá galera do YouTube, estou aqui com você mais uma vez nesse canal do Adorador, né? Trazendo para você um vídeo, umas novidades, alguma coisa em relação ao louvor e adoração, né? Quero dizer para vocês que sou muito grato a Deus primeiramente e grato a vocês que se inscreveram no meu canal, né? Nós estamos com mais de 4 mil inscritos e isso deve-se ao Senhor Jesus Cristo que tocou no seu coração para se inscrever nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida e estou sempre orando por cada um desses inscritos para que Deus abençoe e forme uma geração de adoradores verdadeiros, né? E por falar em louvor e em adoração, a gente trouxe algumas novidades para vocês, uns corinhos antigos, né? E gravei aqui na minha casa, nesse meu home studio aqui e vi que bastante gente gostou. A primeira sessão desses corinhos teve mais de 200 mil acessos, né? Sinal que Deus aprovou esse trabalho. E a gente fez aí uma seleção, a segunda seleção que também está muito bem cotada aí pelo povo, né? E se vocês analisarem, dar uma viajada aí no canal, vocês vão ver que tem as minhas músicas, né? O meu testemunho, tudo aqui que vocês precisam saber sobre esse canal está aqui dentro, né? E daqui para frente a gente vai gravar... Vou colocar todas as minhas músicas, tudo aquilo que Deus me deu em termos de música. Vou deixar tudo disponível aqui no canal para vocês, vocês não precisam pagar nada, né? Olha que interessante, estou dividindo, compartilhando com vocês aquilo que Deus me deu, né? Então vou deixar todas as minhas músicas aqui. Vou sempre gravar um comentário, alguma coisa e deixar as músicas na íntegra para você ouvir aqui tudo como você quiser. No tempo que você estiver disponível, né? E eu gosto muito de falar sobre louvor e adoração. Eu, graças a Deus, Deus tem me dado um trabalho, Deus tem me dado um emprego. Então eu não vivo disso, mas gosto muito de me disponibilizar na obra. Gosto de compor, gosto de estudar sobre o louvor, sobre a adoração. E isso faz toda a diferença, né? Porque tudo aquilo que a gente faz voluntário para Deus, Deus abençoa a gente de várias formas, né? E como está escrito lá em João 4, 24, Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Espírito em verdade, né? E eu queria trazer um trecho dessa palavra para você, falando sobre a realidade, né? Nós estamos vivendo uns momentos nesses dias, onde muitos têm se afastado da fé. Muitos, né? Muitos, muitos têm se afastado. Cantores famosos estão deixando o Evangelho para seguir o mundo. E às vezes a gente pergunta, olha, como que isso aconteceu, né? Nós sabemos que o louvor, né? Falando de louvor, tem um canal que eu gosto muito do Wesley, né? Um grande produtor. E ele explica bem essa questão sobre o louvor e a adoração. O louvor é uma coisa que ele está elogiando a Deus pelo aquilo que Deus faz por você. Então, tudo que Deus faz por você, você louva a Ele, né? É um elogio a Deus pelo que Ele faz por você. E a adoração é um elogio que você dá a Deus pelo que Ele é. Sem troca, né? Incondicional. Você adora Ele pelo que Ele é. Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é tremendo, Ele é fiel, Ele é o dono do universo. Ele se assenta no comando desse universo e tudo segue conforme Ele quer, né? Então, isso é uma adoração. Então, todo louvor que traz a existência de Deus, que traz esses elogios para Deus sem pedir nada, é uma adoração. Só que a adoração, ela tem várias vertentes, né? E uma delas, quando a Bíblia fala aqui que Deus importa que você o adore em verdade e em espírito, essa verdade, ela está ligada ao seu caráter, né? Então, a adoração, ela não vem de fora para dentro de você. Ela não entra dentro de você e muda você, não. Ela gera dentro de você para depois ir para fora e envolver outras pessoas. Então, a adoração, ela está muito ligada dentro do que você faz, né? Não adianta, por exemplo, eu chegar lá na igreja, cantar bonito, emocionar o povo, sendo que na segunda-feira eu estou falando palavrão, eu estou maltratando o próximo, eu estou mentindo, né? Isso é uma adoração de plástico, porque você está sendo um artista. Você está sendo um artista dentro da igreja e não é disso que Deus precisa. Deus precisa de verdadeiros adoradores. O que é um verdadeiro adorador? É aquele que leva a sua vida com verdade, né? É eu falar daquilo que eu vivo. É eu começar a praticar o bem para depois falar do bem. É eu começar a evangelizar para depois falar do evangelho. Então, parte de dentro de mim a adoração. E um exemplo claro sobre isso, nós vemos em Azaf, né? No Salmo 73, onde ele relaciona ali, ele fala sobre o seu relacionamento com Deus. Ele fala que ele teve inveja dos ímpios, né? Que ele fala assim, olha, os ímpios têm isso, têm aquilo outro. Ele começou a listar para o Senhor tudo o que os ímpios tinham e ele não tinha. Então, cresceu dentro dele uma inveja daquilo que o mundo tinha. E quantas das vezes isso não cabe também a nós. Nós acabamos olhando mais para as coisas que faltam do que aquelas que a gente tem. E acabamos nesse erro de Azaf aí. Mas o que Deus gostou dentro de Azaf? A sinceridade. Ele foi verdadeiro na presença de Deus. Ele não ficou disfarçando. Ele não ficou fazendo os arrodeio. Por quê? Porque Deus conhecia ele por dentro e por fora, né? Então, gera dentro de Azaf uma verdade. Ele começa a falar daquilo que ele sente. Ele começa a falar daquilo que ele vê. Ele começa a expor o seu sentimento para Deus. Para depois, Deus falar com ele e realizar obras tremendas na vida dele. Aquela era uma verdadeira adoração. Tanto é que a Bíblia nos relata que a glória daquele templo, a Shekinah que moveu, que envolveu aquele templo, era visto de longe. E como que Azaf consegue essa adoração? Como que Azaf consegue levar isso até Deus e fazer com que Deus se mova do céu e preste atenção nele? Com a verdade que ele tinha, né? Então, muitas das vezes, as pessoas pensam que a adoração é chegar, conhecer um repertório muito bonito, muito bem tocado e apresentar. Não é isso. Porque no cinema também traz isso para as pessoas. O cinema traz emoção. O cinema traz atenção. O cinema cativa as pessoas a ficar lá dentro. E o culto não é isso. O culto não é um centro de entretenimento, né? O culto, ele tem, você tem que oferecer algo para Deus. E esse algo que Deus quer de você, não é o seu carro bonito, não é a sua vida financeira, não é o bem-estar que você tem, não é nada disso. O que Deus está querendo de você é o todo. É você por inteiro. É quando você decide viver para Ele. É quando você começa a praticar as verdades que Ele coloca para você. É quando você expõe os valores que Deus te deu para o mundo, né? O que é certo vai ser sempre certo. O que é errado vai ser sempre errado. É você se esforçar para viver na vida diária com Deus. A partir da sua vida diária com Deus é que começa a gerar uma adoração dentro de você. Você começa a perceber o quanto Deus é bom. Você começa a exaltar as qualidades de Deus com verdade, né? Você não está sendo um artista lá na frente. Quando você fala que Ele é Rei do Universo, é porque você já leu sobre esse Rei do Universo. É porque você já leu sobre as coisas que Ele fez na vida de outro. É quando você se interessa pela história que Deus conta através da Bíblia. Mas como que a gente vai ser um adorador se a pessoa nem lê a Bíblia? Nem fala com Deus, né? Tem pessoas que não tem coragem de orar cinco minutos para falar com Deus. Se ora cinco minutos é muito. E nós sabemos que para ter uma amizade tem que ter conversa. Eu nunca vi ninguém amigo do outro que não conversa com o outro. Eu não falo com aquele irmão já há muito tempo, mas eu sou amigo dele. Como que você é amigo dele? Como que você consegue ser amigo sem conversar? Então, o diálogo com Deus é o que te aproxima de Deus, é o que te deixa mais amigo de Deus. É você conhecer a história dele, é você conhecer o que ele faz. Você só pode elogiar um profissional quando você conhece o trabalho dele. Né? Ah, eu tenho um luthier, eu gosto muito de falar sobre música, né? Então, tem vários luthiers. Tem luthier que só serve para trocar a corda. Tem luthier que serve só para mexer no tensor. Mas você só sabe sobre aquele luthier quando você começa a trabalhar junto com ele. Quando você começa a conversar com ele. Quando você começa a conhecer as obras que ele faz. Aí você conhece ele. Deus também tem essa forma. Para você conhecer Deus, você tem que andar com ele. Você tem que conversar com ele. Você tem que conversar sobre as obras dele. Você tem que saber o que ele faz. E aí, você começa a adorar com entendimento. Você começa a falar, Senhor, eu sei que o Senhor criou o universo. O Senhor se movimenta dentro dessas estrelas. O Senhor sabe cada uma pelo seu nome. Você começa a elogiar o Senhor com propriedade. Sabendo da sua existência. Sabendo da sua história. E aí, quando você começa a trazer isso para dentro da igreja. Que você começa a influenciar a igreja. A igreja começa a perceber essa verdade dentro de você. A igreja começa a ver o seu caráter. Começa a ver a sua vida lá fora. E ela vê que você realmente vive o evangelho. A igreja começa a adorar. A igreja começa a glorificar. A igreja começa a subir. Quando a igreja não começa a subir. Deus desce até a igreja. Pega ela pela mão. E é um mover tão diferente. Que não é comparado a emoção do cinema. Não é comparado com as emoções que a música pode trazer. Mas é algo verdadeiro. Então, adoração é isso. Adorar é conhecer. Adorar é conversar. Adorar é ter diálogo com Deus. É não ser superficial. É ser verdadeiro. Por isso que a Bíblia diz. Deus é Espírito. E o importa que a gente, nós, eu, você. Adore Ele em Espírito e em verdade. Nós temos que ter o caráter que Deus espera. E para adorar em Espírito, tem que conhecer o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Ele é um Espírito de luz. E sobre Ele não há treva alguma. O que que são essas trevas? É quando a gente tem um pecado e não consegue se libertar dele. Ainda há um pouco de treva dentro da gente. E a gente vai se libertando dessas trevas. Até a gente conhecer o Deus que a gente tem. Nós vemos que quando Deus tira o povo do Egito. Foi fácil para Deus. Porque Ele envolveu o poder dEle. Fazer todas aquelas maravilhas que Moisés fez. Isso para Deus era fácil. Não era difícil. O difícil mesmo foi Deus tirar o Egito de dentro do povo. O Egito de dentro do povo isso não foi fácil. Porque cada dia mais que passava. Que eles experimentavam da glória de Deus. Que eles provavam dos milagres de Deus. Tinha sempre um pensamento lá no Egito. E quantas das vezes a gente chega para a igreja. Mas aprecia um guitarrista do mundo. Aprecia um tecladista que toca lá fora. Aprecia a música que é oferecida para o diabo lá fora. E tenta trazer isso para a igreja. Isso não é adoração. Isso é ficção. Não é adoração. É uma ficção. Você acha que está bonito. Você é uma visão de ótica. Você acha que é, mas não é. A adoração ela parte de você. Ela tem que sair de dentro de você. Ela é gerada dentro do seu coração. Ela é gerada dentro da sua mente. Ela vai crescendo. Ela vai tomando forma. Até o ponto que você pode influenciar a igreja. A levar uma adoração de qualidade para o Senhor. Então isso é adoração. Louvor não. Louvor é toda habilidade musical. Toda habilidade oferecida. É como eu disse no início. É um elogio que você dá para Deus. Pelo que Ele fez por você. Ó Senhor. Muito obrigado. Porque eu estou bem empregado. Muito obrigado. Porque eu passei por essa pandemia. Muito obrigado. Isso é um louvor. A adoração vai mais do que isso. A adoração vai além disso. Porque você tem que ter vida com Deus. Para falar com Deus. Os pássaros louvam o Senhor. Porque foram criados para isso. Está dentro do propósito do Senhor. Que eles louvem da forma que eles são. Mas nós não. Nós somos uns seres inteligentes. Uns seres que Deus criou para a sua glória. Antes mesmo de Deus realizar a sua história. Ele já terminou a sua história. Ele já terminou. E você só está vivendo ela. Então vamos viver para o Senhor. Com uma adoração pertinente. Uma adoração inteligente. Uma adoração que a gente adora em verdade. Falando do que a gente é. E trazendo a grandeza de Deus para a igreja. Aí você me pergunta. Então por que esses cantores estão se desviando? Porque eles nunca adoraram. Eles sempre louvaram com as suas habilidades vocais. Eles sempre louvaram com as suas habilidades instrumentais. E aprenderam a cativar a igreja. Aprenderam a emocionar a igreja. Então quando chega nessas horas difíceis. Onde o dinheiro compra tudo. Onde o dinheiro compra a integridade. Onde o dinheiro compra as realidades das pessoas. Traz à tona aquilo que eles querem. Então eles vão sempre atrás demais daquilo que se satisfaz. Mais que Deus venha a ter misericórdia da alma desses que se desviam. E outra coisa. A gente está chegando nos últimos dias. Não podemos largar o Senhor por nada. Temos que dar valor naquilo que o Senhor deu para nós. Como instrumento para ganhar alma. Valorize o dom que Deus te deu. Valorize a vida que Deus te deu. Nós vemos que no Brasil foram mais de 600 mil pessoas que morreram. Foram empacotadas aí pelo Covid. O que você deve levar em consideração isso? Que foram mais de 600 mil oportunidades que Deus te deu. Porque você poderia ter descido para a sepultura como um deles. Mas Deus preservou a sua vida. Deus restaurou a sua vida. Deus guardou a sua vida. Para o seu louvor. Para a sua adoração. Deus guardou você para que você pudesse adorar a Ele. E não que você seja melhor do que os outros. Nós vemos que foram cantores de nome. Como Ludmilla e outros. Que Deus levou. Que Deus recolheu. Mas Deus achou graça em você. Te deu a oportunidade para atravessar por esse momento. E não foi de bobeira. É porque Deus tem um plano com você. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem pressa em realizar aquilo que Ele começou. Aquele que começou a boa obra na sua vida. Ele é fiel para terminá-la. Então, dê valor nessa palavra. Dê valor na palavra de Deus. Faça um compromisso com o Senhor. Um compromisso com a verdade. De você ler toda a Bíblia. Ler toda a história. Ama a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Ela está além dos louvores. Ela é o manual da adoração. Ela é o manual que você tem para chegar até a Deus. Ela não é simplesmente um livro. Mas ela é um seu condutor. Ela vai te conduzir. Você é conduzido pela palavra. E a palavra está dentro da Bíblia. Não existe relacionamento sem conversa. Ora um pouco mais. Busca um pouco mais. Adore um pouco mais. Em verdade e entendimento. É isso que Deus espera de mim e de você. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar sempre por aqui. Vou trazer mais novidades para esse canal. Sempre nos assista. Nos acompanhe nos outros canais também. Nós temos várias coisas bacanas aí. E o que eu quero falar para você. Fica firme. Ainda que todos sejam mentirosos. Deus é o único verdadeiro. Então se você vê que os cantores estão se desviando. Lembre-se que Deus é fiel para terminar a boa obra que Ele começou na sua vida. Você pode fazer a diferença na sua geração. Deus conta com você. Adore Ele em verdade e em espírito. Santifique a sua vida. O fim está próximo. O Senhor está voltando. Mas Deus ainda vai usar muita gente nessa nova remessa. Nessa nova safra de pessoas comprometidas com o louvor e com a adoração da casa de Deus. Eu acredito nessas promessas. E sei que Deus vai fazer isso. Então vem comigo nesse louvor. Vem comigo na adoração. Adora sempre o Senhor. Porque Deus é o centro de tudo. Deus vai dar canções maravilhosas para as pessoas. Deus vai dar canções maravilhosas para jovens nesses últimos dias. Pessoas vão escrever letras e letras que Deus que está escrevendo através da sua vida. Você vai ser uma música para Deus. Você vai ser um louvor. Vai ser uma tocha para Deus. E Deus precisa de você nesses últimos dias. Então se coloque na posição, se coloque na brecha, se coloque à disposição do Senhor. Que com certeza Deus vai usar muito a sua vida. Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração para ministrar para você, verdadeiro adorador do Senhor. Que Deus abençoe a todos. E não percam, né? Eu vou colocar todas as minhas músicas aqui à sua disposição. E sempre fazendo um comentário sobre louvor, sobre adoração com você. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal.